Música E pra começar a receita do pudim, a primeira coisa que você vai fazer é a calda. Para essa calda nós vamos utilizar duas xícaras de açúcar. Música Lembrando, quando você colocar o açúcar você não pode parar de mexer, tá? Se você acha que ele vai queimar muito rápido, seu fogão é muito alto, é... deixe em fogo baixo. Mas lembrando que não pode deixar de parar de mexer. Porque você parou de mexer, você piscou a sua calda amarga porque ela vai queimar. Música Vou te dar uma dica. Ou você utiliza apenas essa calda, ou você agora coloca água fervendo para afinar essa calda. Música Agora eu vou desligar o fogo. Ok? E para o nosso pudim você vai precisar de uma lata de leite condensado ou uma caixinha, como você quiser. Uma caixa de leite condensado, a mesma medida da caixa de leite integral e três ovos. Simples como a marca. Agora vai jogar tudo no liquidificador e vai bater. Música Agora eu vou levar o meu pudim ao forno, 180 graus, em média 60 minutos. É, você ouviu bem, 60 minutos, uma horinha. Porque o importante do pudim é que ele cozinhe bem. Ok? E vou te dar uma dica nesse caso. Eu poderia ter colocado coco ralado. Para quando eu tirar o pudim da forma, em cima do pudim, que é a parte que vai virar e ficar embaixo, ter aquele gostinho de coco, parece uma cocadinha. Você pode incluir nesse líquido coco ralado. É uma dica que você vai gostar muito. Gente, olha que coisa mais linda. Meu pai. Olha aqui. Lembrando, pessoal, que agora esse pudim vai esfriar. Não pode desenformar ele quente. Se você desenformar ele quente, ele vai se quebrar todo. Então agora nós vamos aguardar. Eu vou deixar ele descansando. Se você quer uma sobremesa para o domingo, faça no sábado. Coloque na geladeira e domingo de manhã você vai desenformar. Agora chegou a hora da verdade. Ô meu pai querido, faz... Te indico. Faz três oração. Concentra. Ah, uma dica que eu esqueci de dar para você. Quer que ele saia mais rápido? E não corre o risco dele estar grudado a cauda? Faz o seguinte. Dá uma pequena aquecida. Liga o foguinho lá do seu fogão. Coloca um pouquinho. Esquenta bem pouquinho e aquece. E agora vamos ver se deu certo. Caraca! Gente, que lindo que ficou o pudim. Detalhe, pessoal. Eu gosto, é uma preferência minha. Eu gosto quando o pudim sai todo furadinho. Essa é uma questão de gosto meu. Ok? Ok? Gente, chegou a hora mais difícil. Hum... Hum... Que textura. Lembrando, para ficar dessa altura, essa minha forma é alta, eu usei duas receitas. Se você usar uma receita só, ele vai assar mais rápido. Só que ele vai ficar baixinho e não vai ter aquela beleza esperada. Então, use duas receitas que vai ficar a essa altura, seu pudim. Gente, o negócio é muito bom. Se você gostou desse vídeo... Hum... Hum... Compartilha. Se inscreve no canal. Hum... Escreve nos comentários o que você quer ver nos vídeos do canal da Deia. Muito sofrimento. Meu Deus. Tchau. Tchau.